Aí! Muito bem, gurizada! Tudo certo com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Estamos iniciando mais um programa. A grama é verde, certo? Tudo certo com vocês? Hoje vamos falar de um capítulo do livro O Essencial de Chesterton. O tema eu vou fixar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Somos da Sociedade Chesterton Brasil. E é isso aí, certo? Vamos começar então a nossa retomada do programa A Grama é Verde. Com a arte de dizer o óbvio, estamos então, desde o ano passado, comentando esta obra aqui, capítulo por capítulo. Certo? Aqui tem os principais temas chestertonianos, certo? As principais pautas que Chesterton tinha no seu apostolado estão presentes neste livro aqui, certo? Filosofia, teologia, educação, jornalismo, cultura, relacionamento, etc. Tem muita coisa aqui, né? Muita, muita. Então o que a gente está fazendo? Está analisando capítulo por capítulo para vocês terem uma ideia inicial do pensamento de Chesterton, certo? E a partir deste pensamento aqui, interpretar melhor seus escritos, conseguir ler com mais facilidade, com maior tranquilidade, etc. Então hoje nós estamos no programa número 22 já, certo? O capítulo acho que é o 10. 10 não, desculpa, é o 20, né? Então faltam apenas aí 13 capítulos para terminar. Então os próximos três meses aí praticamente vamos nos dedicar para o término destas lives aqui com estes conteúdos. E hoje nós vamos falar sobre a jovem ideia, né? Que é o capítulo, então, número 20, aonde Chesterton vai fazer uma análise da sociedade que pensa pelos bordões, certo? Que tem a ideia de pensar pelos bordões apenas. Bom, como que ele inicia a conversa? Ele primeiro pega dois tipos de pessoas e fala assim, olha, existem pessoas, certo? Que são contra a educação dos pobres. Existem pessoas que são a favor da educação dos pobres. Todas elas, certo, se acusam mutuamente. Ou seja, elas estão se acusando de que você não é a favor do bem, você não é bom, você não está pela bondade, etc. Mas nenhuma delas presta atenção no que está dizendo, certo? O nome do livro é O Essencial de Chesterton. Então nenhuma delas presta atenção, certo? No que está dizendo. E aí o Chesterton diz que é mais ou menos o tipo de discussão que é o seguinte, né? É outra coisa que você pegar aí um piano, certo? Dá para uma criança tocar o piano. E você ensiná-la, né? E você começar um debate, se você deve. Ensinar a criança a tocar o piano, né? Ou se você não deve ensinar a criança a tocar o piano. Bom, o fato é que se você ensina, você no máximo ensina a tocar uma nota ali. E fica tocando aquela nota, tocando aquela nota, né? E aí o debate fica todo em torno do... Será que devemos ensinar as crianças a tocar uma nota de piano? Ou será que não devemos ensinar as crianças a tocar uma nota de piano? E se fica sempre na superfície, quando na verdade, no exemplo que o Chesterton traz, o debate deveria ser o seguinte. Bom, vamos ensinar a criança a tocar piano. E vamos ensiná-la a tocar uma nota, e depois outra nota, e depois outra nota, e assim tocar uma música inteira. E no mesmo caso, a educação. A questão não é se os pobres devem ser educados ou não devem ser educados. A questão é que toda pessoa, se for para ser educada, deve ser educada para aprender a pensar. E aprendendo a pensar, ela saiba realmente, né? Investigar assuntos, conhecer as causas, enfim. Utilizar o seu cérebro para algo que preste. Porém, no seu tempo, já o Chesterton acusava as pessoas a fazer discussões como se fosse tocando uma nota de piano apenas. Ou seja, as pessoas ficaram tão idiotas que elas ficam nos bordões, certo? Ou seja, elas ficam sempre na superfície. Nada muito diferente do que a gente vê atualmente, né? As pessoas ficam sempre, a partir de frases, a partir de jargões, a partir de alguma ideia que ela ouviu falar muito por cima, emitindo opiniões sobre as coisas e não se aprofundando, certo? Mas, dentro do artigo, o que o Chesterton quer trazer como a jovem ideia e dar o principal exemplo de como esses bordões atrapalham o crescimento humano como um todo e são absolutamente irracionais, é o fato da famosa frase que já naquele tempo acontecia hoje. Talvez vocês conheçam pessoas que falem isso, né? E eu conheço algumas pessoas que já escutei, familiares, pessoas próximas, etc. falando isso, né? Que é o seguinte, é a ideia de que quando o meu filho, quando essa criança crescer, ela vai poder escolher a religião dela. E o Chesterton diz que isso é um bordão, né? Onde as pessoas tomam esse bordão como se fosse um pensamento racional, científico, que fizesse sentido. O Chesterton diz, bom, como assim? Será que as pessoas não se ligam e não conseguem prestar atenção de que quando elas estão dizendo que quando o seu filho crescer, ele vai poder tomar a lição de qual religião ele quer seguir? Será que elas não se ligam que eles estão fadando esta criança a ser privada de uma religião? É a mesma coisa que o Chesterton, ele diz assim, é a mesma coisa que eu disser pra ela, que quando ela crescer, ela vai escolher a língua que ela vai falar. Quando ela crescer, ela vai escolher a cultura que ela vai fazer parte. E ele começa a fazer exemplos que realmente fazem todo sentido. Ou seja, não, por que ele não pode ser um árabe selvagem no meio do deserto? Qual é o problema disso? Se ele quiser crescer nessa cultura. Ou por que ele não é um asteca? Qual é o problema dele ser um asteca? Quando ele crescer, ele pode... Por que ele não é um indiano? Bom, quando ele crescer, ele pode, de repente, idolatrar vacas e, enfim, ir para as índias, etc. Bom, e assim, construindo hipóteses, ou seja, o jeito de Chesterton argumentar bem a distotélica, ele leva os argumentos ao absurdo, ele leva a questão ao seu grau máximo para mostrar o absurdo, ele leva até as últimas consequências para mostrar o tamanho do absurdo que está sendo dito. O Chesterton, então, coloca a simples questão de que existe uma ideia jovem de condenar as pessoas com o fardo do nada, né? Ou seja, das pessoas acharem que não ensinar nada é melhor do que ensinar alguma coisa. E ensinar alguma coisa é melhor do que ensinar o certo. Compreendem? Ou seja, bom, as pessoas não percebem que você ensinar as ideias que sempre foram ensinadas, você ensinar a sua língua, a sua cultura, a história do país que você vive, né? Você ensinar a história do Ocidente, no caso de nós, somos ocidentais, então, você ensinar a religião, etc., para os seus filhos, né? É algo absolutamente necessário. É algo imprescindível. É algo no qual todos temos direitos, certo? Ou seja, todos os pais têm o dever de fazer isso. Mas, carregando um fardo gigantesco, que é o nada, né? Ou seja, você educar a criança para o nada, para que ela escolha quando ela quiser. Na verdade, você está tomando o bordão, então. Está tomando o bordão, né? Quando ele crescer, ele vai escolher a sua religião. E desse bordão, você está se colocando num ponto como se a sua ideia fosse excelente. Mas, na verdade, a sua ideia é muito jovem, é muito verde, é muito crua, certo? É uma ideia absolutamente maluca. É uma ideia que somente um jovem poderia ter, certo? Então, veja só. Chesterton quer nos mostrar aqui que qualquer pessoa que queira pensar de fato precisa atravessar a primeira arrebentação das ideias. Vou usar um exemplo aqui no surf, tá bom? Quando você é criança, né? Você é pequeno, você vai aprender a surfar. Você é colocado, então, certo? Na primeira arrebentação, ou seja, na beiradinha. E ali, na beiradinha, certo? Você começa a pegar suas primeiras ondas. Beleza? Ali você vai aprendendo a surfar. Você cai, você levanta, você vai de novo, você dá pé, porque você não sabe muito bem nadar. Mesmo que você souber nadar, até melhor. Mas quando você é uma criança, você não pode ir lá pra dentro do mar. Então, você está aprendendo a lidar com o mar, etc. Então, você está ali, né? Sendo educado para aprender a surfar na beirada. Porém, aquele surf da beirada não é surf, certo? É algo que você faz ali pras crianças brincarem. Porque o surf, de fato, ele é nas arrebentações seguintes. A segunda, a terceira, a quarta, né? É lá no outside, né? É lá dentro do mar que você vai pegar onda de verdade. Você vai surfar mesmo, certo? E você precisa, então, passar essas arrebentações para chegar no local onde se surfa de fato. E nós podemos fazer disto, então, uma analogia, certo? Ou seja, nós podemos pensar que a arte, certo? De compreender, a arte de pensar se dá justamente assim. Primeiro, nós vamos aprender as coisas pelo nome das coisas, por uma primeira sentença, etc. Pelo descritivo, pelo material da coisa, etc. Porém, se você quer realmente conhecer, se você quer aprender a pensar de fato, se você quer usar a sua inteligência nas suas verdadeiras capacidades, se você quer realmente ser uma pessoa inteligente, minimamente inteligente, você vai precisar passar adiante. Ou seja, você vai precisar ir para as próximas arrebentações, para ali, de fato, pensar. Quando, que nos tempos atuais, o que acontece é que as pessoas surfam na primeira arrebentação do pensamento, achando que aquilo é o ápice, é o supra-sumo da verdade. Que aquilo ali é surf de fato. Quando, na verdade, aquilo ali é uma besteira, é um bordão, aquilo ali é uma brincadeira, é uma coisa para crianças, certo? Aliás, nem as crianças acreditam nisso, certo? Nesse tipo de pensamento. E o Chester, então, começa a mostrar que todo o jornalismo, toda a classe intelectual de sua época, na Inglaterra, e em outros países também, e hoje nós vemos que no Brasil não é nada diferente, muito pelo contrário, certo? Todas elas pensavam a partir de chavões, pensavam a partir de coisas superficiais, de ideias erradas, de ideias que, na verdade, eles nem sabem dizer se são erradas ou certas, porque, na verdade, nem tem muitas ideias assim, porque o importante não é ter ideias e sim viver a vida, etc. E quando se crescer, se pensa... E aí vai, certo? E aí vai indo. Ou seja, tudo que é discutido atualmente, tudo que é vivido, certo? Nos círculos intelectuais atualmente, nada mais é do que as primeiras rebentações do pensamento. Ou seja, nada mais é do que chavões, bordões, que não investigam, de fato, as causas das coisas, certo? Não conseguem filosofar, não conseguem imaginar o tamanho da importância que a teologia tem, de fato, e ficam, então, naquela masturbação mental, certo? Ou seja, ficam naquela macacação, certo? da realidade que não condiz, de fato, com a própria estrutura do ser humano, a finalidade do homem, certo? Então, veja só, quando Chesterton vai nos mostrar que é preciso pensar, de fato, que é preciso ir nas causas das coisas, ir na causa inicial das coisas, que é preciso, de fato, sair desses bordões, e parar de... porque é muito mais pesado você aprender assim, né? É o mesmo exemplo. Volto para o exemplo que eu estava citando, ou seja, quando ele cresceu, eu ensino a religião, quando ele cresceu, eu ensino a cultura, quando ele cresceu, eu ensino ele a comer, quando ele cresceu, eu ensino ele a ler e escrever, né? Ou seja, ainda que você não queira ensinar nada e leve ele para uma ilha deserta, isolada, no fim do mundo, né? De fato, você o está condenando a estar numa ilha deserta, no fim do mundo. Já é algo, certo? Já existe algo ali. E se existe algo, não tem como você dizer que não vai fazer nada, certo? Porque isso é impossível ou nada, nada é, certo? Então vejam só, quando nós queremos, de fato, aprender a pensar, nós devemos saber que existem velhas ideias que, de fato, nos ensinam a pensar. Estas jovens ideias que vivem circulando por aí, neste mundo moderno, e que falam que sabem isso, que descobriram tal coisa, que, na verdade, nada mais são do que ecos ou tentativas de repetições muitas vezes vãs, muitas vezes inúteis, daquilo que os antigos já sabiam. Quem leu O Homem Eterno sabe que, no fundo, o homem sempre teve as mesmas indagações, sempre buscou o mesmo pensamento. Nós nos achamos muito, muito, muito inteligentes, sábios e tecnológicos, não sei o que, e tal, mas nós não pensamos 1% do que era capaz Aristóteles. Certo? Então, antiguidade não significa inferioridade. As jovens, ideias jovens, ideias novas, ideias recentes, frescas, não significam nada para Chesterton. Nada. Certo? Porque a inteligência é como o vinho, quanto mais velho, melhor. Ou seja, a verdade já se revelou e não tem porquê nós ficarmos aí vivendo de bordões. Bom, por fim, no artigo, o Chesterton encerra falando sobre essas questões das pessoas que aprenderem a pensar e tudo mais, mas quando eu terminei a leitura, eu comecei a pensar como que é nas minhas rodas de conversa, essas pessoas, etc. Até que hoje nem tanto, porque eu trabalho home office, eu converso mais com a minha esposa, tem poucos amigos que visitam, a cidade aqui é pequena e tal. Enfim, o contexto da vida fez com que a gente escolhesse bem também para onde sair. Mas eu já trabalhei fora por muitos anos, eu já convivi com um monte de gente diferente, etc. E com o tempo, eu mesmo fazia muito isso no começo da vida de estudos, quando a gente é, quanto mais jovem, mais imbecil parece que é, a gente consegue perceber muito, 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 que as pessoas falam sem ter conhecimento das coisas, mas como se tivessem. Porque elas realmente acreditam naqueles bordões e naquelas coisas que elas viram superficialmente. Certo? Elas começam a tecer comentários e trazer soluções sobre coisas que elas jamais estudaram profundamente, que elas jamais tiveram algum contato, jamais se prestaram a fazer uma mínima pesquisa séria de verdade, etc. Não, mas elas ficam repetindo, né, coisas que elas viram por aí, super interessante, no Discover Channel, e, e, etc. E, pá, e aí vai, 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 e na verdade são comentários irresponsáveis, né, comentários os achistas, né, que ficam sempre, então, surfando na primeira arrebentação e achando que isso é surf, né, achando que isso é algo que realmente é profundo, né, achando que isso, que ali está a solução quando, na verdade, elas não conseguem perceber, né, que são idiotas, que o idiota é aquele que não consegue ver nada ali em si mesmo, né, então, elas não conseguem ver um horizonte para além de si, elas não conseguem perceber que, e é isso, isso é essencial, meus caros, precisa aprender sobre Chesterton, certo? Chesterton olhava para o mundo fora dele, e o que tornou o Chesterton católico era que a igreja ensina não somente a realidade do homem dentro, certo, mas fora dele, o mundo fora dele, e olhar para fora, e o modo como a igreja olha para fora, foi o grande ponto de encontro entre Chesterton e o catolicismo, certo? Então, esse olhar para fora que Chesterton está falando para nós foi o que ele fez quando ele estava triste, quando ele começou a acreditar em ideias jovens e começou a perceber que aquilo estava levando à loucura, à insanidade, mas ele começa a olhar para fora, para a vida, para a criação, para a realidade, para o universo, as possibilidades que existem para o estudo de verdade, para as bibliografias, para a beleza, para o amor que existe fora, para as pessoas ao redor, e assim ele começou a perceber que o cristianismo é a única resposta, certo? Então, olhar para fora de si é o passo que nós temos que dar para sair das estúpidas e idiotas ideias que nos fazem ficar presos à primeira arrebentação do pensamento, presos às ideias iniciais mais primárias do mundo, como se fôssemos tocadores de piano de uma nota só e achássemos que aquilo ali é música, certo? Bom, para Chesterton as pessoas devem pensar por prazer, aprender a pensar porque gostam, etc., mas elas estão aí sempre tendo que discutir sobre se devemos ensinar uma nota apenas ou não, certo? Então, a discussão está no ponto errado, as pessoas estão pensando errado os princípios, a finalidade da coisa em si, certo? Então, meus caros, o grande tchan que Chesterton quer trazer para nós é que é preciso sair de si e ir de encontro com aqueles que já nos deixaram as melhores ideias, as velhas ideias, as ideias de sempre, certo? E o José Diogo aí está falando isso é mostrado em quais seus livros, né? Bom, eu estou comentando este livro aqui, o Essencial de Chesterton, certo? Mas estou tirando algumas conclusões principalmente por causa dessa trilogia, né? Herégios, Ortodoxia, Amétero. Você vê muita coisa em outras obras dele. Toda a obra de Chesterton na verdade está em conjunto, né? Ou seja, ela faz parte de um todo porque Chesterton era uma mente que nunca pensava apenas nas partes, pensava no todo e é isso que ele quer nos trazer porque isso é uma ideia tão velha e tão sábia, certo? Que os antigos sempre nos ensinaram que é preciso olhar para o todo. Então, quando eu for emitir um comentário, sei lá, sobre livros, entende? Sobre política, sobre não sei o que e tal, você vai perceber, certo? que existe todo um desconhecimento ainda de sua parte e a partir dali é um primeiro momento para você ir adiante, certo? Então, ou seja, aquilo que você não sabe está fora de você e aí você tem aonde procurar, você pode ir atrás, certo? A recomendação que eu dou e que Chesterton dá basicamente é que você não perca tempo com política e se foque, então, nas ideias que os grandes ensinaram, literatura clássica, filosofia, que a boa história, etc, ensina, que a igreja católica ensina, certo? Enfim, o José perguntou, é hereges a obra, certo? Uma delas é hereges, o nome da obra, certo? A outra, ortodoxia, principalmente, é a principal obra, de Chesterton, certo? Mas o Homem Eterno também é uma grande obra, os romances de Chesterton falam sobre isso, várias e várias obras de Chesterton falam sobre isso, mas é preciso, de fato, um treino, né? E ir pescando, então, as coisas, ir ligando elas. Saibam disso também quando forem ler Chesterton, né? O pensamento de Chesterton está interligado neste todo que eu estava falando, né? Então, as partes estão unidas neste todo, enquanto que o mundo moderno, ele toma sempre o todo a partir das partes e acha que o mundo inteiro deve ser supervisionado a partir da ótica desta parte que ele está olhando. Então, o marxista pensa que tudo tem que ser como o marxismo, o liberal pensa que tudo tem que ser como o liberalismo e por aí vai. É o vegano chato que quer que todos nós deixemos de comer boi, né? já que está essa porcaria de ano do boi sendo colocado aí. Então, o ano do boi é nós fazermos muitos churrascos com estes bois, pegar esse vaqueiro todo, essa pecuária toda e assarmos nas nossas churrasqueiras. Este é o ano do boi. Aqui em casa vai ser assim, certo? O ano do boi. Nós vamos assar muito o boi aqui em casa e está tudo ok. Certo, meus caros? Então, vejam só. Vamos olhar para o todo, vamos pensar de fato, vamos atrás das grandes obras, vamos atrás das obras de Chesterton, vamos atrás de Platão, vamos atrás de Shakespeare, vamos atrás de Dickens, vamos atrás de Homero, vamos atrás das velhas ideias que são confiáveis e que o mundo inteiro sempre se baseou nelas, certo? Não sejamos jovens imaturos, jovens que querem, então, fazer com que seus filhos cresçam e aí escolham a sua própria religião porque isso é um fardo maior do que você ensinar ela a ser mormon, o Chesterton diz, é preferível que você ensine ela a ser mormon do que não ensine nada para ela, certo? Mas, claro, não é o ideal que você ensine ela a ser mormon, certo? O ideal é que você ensine ela a ser católica, certo? Aristóteles, claro, sim, os clássicos, meus caros, a filosofia, etc. Bom, creio que seja isso, se alguém tem mais alguma pergunta pode fazer agora ou só sexta que vem nós voltamos, certo? Façam agora a pergunta. Perfeito, busquemos os clássicos, é isso aí. Os nossos parceiros aqui do Instituto Hugo de São Vítor fazem um belo trabalho sobre isso, né? A parte editorial da sociedade é toda com o Instituto Hugo de São Vítor, então, todo o trabalho deles com a literatura clássica, com os clássicos, educação clássica, liberal, etc. Liberal não no sentido de liberalismo, né? No sentido de livro, no sentido de clássico, beleza? A ironia de Chesterton é o que há de melhor. Sim, é espetáculo, realmente vale a pena. O Homem que foi quinta-feira é demais, é muito bom mesmo. Nós temos, inclusive, aqui no IGTV da Sociedade uma análise, certo? Feita pelo professor Guilherme Freire e eu sobre alguns romances de Chesterton. Entre eles, né? Entre eles, O Homem que foi quinta-feira, certo? Mas não é a obra recomendável como romance, um primeiro romance de Chesterton ler O Homem que foi quinta-feira, mas recomendável é ler A Saga do Padre Brown ou os outros romances que nós já editamos, tá bom? Ou esta aqui, que nós temos aqui, já 22 lives, se eu não me engano, certo? Essa é a 22ª sobre a obra O Essencial de Chesterton. Beleza, meus caros? Sem mais perguntas, sem mais comentários, estamos satisfeitos, podemos encerrar esse retorno do A Grama é Verde, né? Nós vamos retornar. Semana que vem, eu vou passar aqui pra vocês, né? qual será o nosso tema, tá bom? Ó, Educação Moral no Mundo Secular é o nosso próximo capítulo. Educação Moral no Mundo Secular é isto que nós veremos semana que vem, sexta, nove e meia da noite, foi o horário que vocês escolheram, a live fica salva, compartilhe com seus amigos, tamo junto, é isso aí, leiam o Chesterton, sigam nas nossas redes sociais, e devorem o Chesterton, devorem, tá bom? Bom final de semana aí, um grande abraço, nos vemos semana que vem. Valeu!